Foi uma tese, a tese de mestrado que eu apresentei em 2003, 2004, já não me lembro bem, chamava-se exatamente Olhar sobre Timor, Contextos e Processos para Antropologia para Timor. Eu não vim aqui muito para falar sobre a tese, mas um pouco mais sobre a história por trás dessa tese, porque é que eu escrevi essa tese e não outra. Ora, isto começa logo no ano 2000, quando eu fui fazer um estágio no Museu Nacional de Etnologia e na altura foi-me proposto fazer um inventário e um pequeno estudo sobre o espólio documental de Rui Sinati que tinha sido doado àquele museu. Foi um trabalho que acabou por exceder o tempo do próprio estágio. Eu na altura pouco ou nada conhecia de Timor, era um peixe fora de água completamente, e de Rui Sinati só conhecia aquilo que tinha aprendido no ensino secundário, que eram alguns poemas que ele tinha dito. Portanto, foi uma viagem de descoberta para mim, uma imersão neste mundo de Timor e na história de Timor. A partir daí, tive que, obviamente, conhecer a figura de Rui Sinati, e eu queria fazer um inventário dos documentos que ele tinha ligado ao museu. E que documentos eram esses? Eram cerca de 150 cadernos, menos escritos, com apontamentos, alguns deles etnográficos, sobre Timor, algumas recolhas de contos em tétum, inclusive, cerca de 3.600 fotografias, muitas delas ainda estão inéditas, outras foram publicadas e republicadas nos livros de Rui Sinati que estão provavelmente na biblioteca, a arquitetura timorense, e o mais conhecido dos motivos artísticos timorense e sua integração, que é basicamente um álbum de fotografias sobre Timor. Mas, o mais importante, foram as cerca de 250 bobinos de filmes, de filmes que Rui Sinati fez em 1962, em Timor. Cada bobino tem 3 minutos, portanto, são cerca de 12 horas de filmes. Quando Sinati morreu, essas bobinos estavam guardadas num caixote, sem nenhuma identificação, e o museu não tinha ninguém que as conseguisse identificar. Houve um primeiro processo de tentativa de identificação desses filmes, feito pela doutora Catarina Alves Costa, que, inclusive, consistia em convidar vários cidadãos timorenses, que residiam em Portugal, para verem esses filmes e tentar identificar algumas sequências. Mas, como imaginem, não é fácil. Imaginem, por exemplo, para os portugueses, que vamos com um filme do Alentejo dos anos 60, há um imigrante transmutado na Suíça, e vamos demonstrar, ele não vai identificar. Para os timorenses foi muito complicado, e eu, quando apanhei este trabalho da doutora Catarina Alves Costa, está a meio, eu fui ver as anotações dela, e os cadernos só tinham pontos de interrogação, porque era muito complicado. Eu, praticamente, também não conhecia nada de timore, e então, a minha opção foi, bem, vou ler tudo o que o Sinati escreveu, vou ver as fotografias, as 3.600 fotografias, porque algumas tinham anotações, vou ler os livros de poesia, vou ver onde é que ele andou, e vou tentar identificar. Não foi fácil. Por sorte, no ano de 2002, fui convidado pelo Centro de Juvenil Padre António Vieira, que já ontem aqui foi falado, para um seminário sobre o Rui Sinati lá, e eu tive a ocasião, tive uma sorte incrível, de poder levar uma pequena cassete, com umas amostras desses filmes, para serem exibidos lá. E foi uma coisa fantástica ver a população timorense rever-se nas imagens que lá estavam, inclusive, porque há algumas imagens de Dillings, dos anos 60, e as identificações, as pessoas a gritar, e os nomes das pessoas que apareciam nas imagens, para mim foi uma coisa fantástica. A partir daí, consegui, tive acesso a muitas pessoas, que me conseguiram identificar, até porque fiz uma viagem em torno da ilha, e consegui, ao final, depois de um ano de trabalho, tentar ordenar aqueles filmes todos, porque eu trabalhava com cassetes VHS, e, portanto, só podia ver uma sequência de cada vez, e as sequências estavam todas as ordenadas. Portanto, imaginem 12 horas, por 12 horas de filmes em sequências de 3 minutos, ordenadas, e completamente identificadas. Infelizmente, esse trabalho, que supostamente, era parte integrante de um projeto mais vasto, de um protocolo entre o Museu Nacional de Etnologia, e a Cinematega Portuguesa, era para ser posteriormente publicado, em livro e em cassete, e depois em DVD, mas, enfim, vocês sabem como as coisas são neste país, não é? E o projeto ficou interrompido a meio, com grande pena minha. Eu terminei esse guião, fiz essa identificação, e estávamos em cerca do ano de 2001, portanto, em plena independência de Timor. Nessa altura também, no Museu, o Museu estava a ser convidado por várias organizações, que na altura estavam em Timor, o Instituto de Camões, a própria Unesco, e algumas individuidades ligadas à cultura de Timor, como inclusive o Gil e o Smith, hoje Secretário de Estado, que chegou a ir ao Museu, e havia uma grande vontade de fazer coisas, de criar protocolos, de trabalho e de cooperação entre o Museu de Etnologia, e aquilo que se fosse fazer em Timor. E na altura falava-se muito da constituição do Museu Nacional de Timor. Era um projeto, pronto, que esteve muito afrontado da parte do museu, mas que, como hoje ninguém conhece, o Museu Nacional de Timor, não chegou a avançar. Mas na altura, em isso discutiu essa hipótese, e esse foi o meu primeiro momento, a minha primeira ideia para fazer um mestrado. Acompanhar a constituição do Museu Nacional de Timor e acompanhar a recolha de peças e o discurso museológico que poderia ter sido criado em torno desse museu. Portanto, um museu que viesse justificar a nova nação. Infelizmente, isto não aconteceu, e eu vi todo esse projeto a derrapar ao longo do meu primeiro ano de mestrado e quando cheguei ao final da parte escolar e tinha que avançar com o projeto, já não tinha o projeto original e tive que avançar com outra ideia. Portanto, a minha tese chama-se Contextos e Processos para a Antropologia de Timor porque, de repente, vi-me flip, não tinha tema para a tese, tinha que fazer uma tese e tive que voltar atrás. Tive que voltar para Bucinati. Era um bom tema para uma tese, mas, ao mesmo tempo, já havia uma outra tese, uma biografia de Bucinati feita, que é a tese do padre Peter Stiland, que é uma biografia, uma excelente biografia, e eu senti-me mal porque tinha pouco mais a acrescentar, havia poucas informações a dar mais que eu tinha recolhido na altura no museu. E, portanto, sim, fui a Bucinati, mas voltei um pouco atrás. Retomando as minhas pesquisas iniciais sobre Timor, uma das grandes dificuldades que eu sentia na altura, hoje já não será assim, era recolher essas fontes iniciais, as fontes históricas, descrever, não históricas no sentido, a história feita pelos portugueses, o ponto de vista colonial, mas o ponto de vista colonial de outra maneira, o ponto de vista dos portugueses sobre os timorenses. Não a história dos portugueses em Timor, mas da forma como os portugueses olhavam os timorenses. E foi essa um pouco a história da minha tese. E, como há bocado foi demonstrado, essas fases da presença portuguesa em Timor, a fase das trocas comerciais, a fase da missionação, eu fui ao relato de Pigafeta da Viagem de Magalhães, que é um dos primeiros relatos dos encontros entre os ocidentais e Timor, os relatos dos missionários dominicanos em Timor, que é uma história fantástica, porque há factos, mas depois encontram-se certos mitos que são transmitidos depois na cultura oral timorense sobre a presença dos primeiros padres dominicanos e depois acompanhando a fase colonial por Idura, primeiro com Afonso Castro na sua obra, as exposições portuguesas da Oceania e depois todos os outros no início do século XX, Teófilo Duarte, etc. Bom, eu não queria alargar mais porque tenho um pequeno filme, um pequeno exceito daquelas 12 horas de filme do Rui Sinati, só tenho aqui cerca de 5 minutos, porque também era o único filme. Quando, em 2001, 2002, fui a Timor, na altura, o professor Dr. Rui Marques do CJ Pab sugereu que nós vamos a Loré, seria uma boa ideia mostrar lá as imagens da aldeia antes da destruição da invasão da Indonésia. Portanto, este foi o pequeno excerto que eu consegui na altura, há 10 anos atrás, converter para computador e mostrar lá na aldeia. Os filmes não têm ação, foram filmados com uma pequena câmera de 16 milímetros na altura. O Rui Sinati tinha a ideia de, em 1962, estava a fazer trabalho de campo para o seu doutoramento em Oxford. Ele queria fazer uma série de documentários sobre Timor que nunca chegaram a ser imitados. Esse foi o destino das bovindes que acabaram encaixotadas. Hoje, na Cinemática Portuguesa. Este é, julgo que é o último take. São as pernosas de decoração das casas que estão mais que fotografadas na arquitetura timorense. Mas aqui, um pouco a cores, mal se vê. Esta transferência não mostra a qualidade original dos filmes. Esta foi uma transferência de imagens feita no próprio Museu da Etnologia nos anos 80 para ser exibido numa exposição. Os filmes originais têm muito mais cor e uma vivacidade tremenda. e uma vivacidade tremenda.